Música Indicação de número 95, barra 2015 Senhor Presidente, o signatário do presente, vereador Cristiano Rodrigues, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, para que o mês determine os setores competentes da municipalidade, fazer um estudo para uma construção de um centro esportivo no bairro Buriche 3, Sara das Sessões da Câmara Municipal, do dia 11 do mês de junho de 2015. Muito obrigado. Música 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 Música